A chegada e liderança de Campanho do Jotar com o Simo Nel Pinto. Vamos a Rafael Lima e RLCS Alpes, Ípica do Vale e Pista, número 7. RLCS Alpes, Ípica do Vale e Pista, número 7. RLCS Alpes, Ípica do Vale e Pista, número 7. RLCS Alpes, Ípica do Vale e Pista, número 7. RLCS Alpes, Ípica do Vale e Pista, número 7. RLCS Alpes, Ípica do Vale e Pista, número 7.